Autoridades de vários países anunciaram nesta terça-feira o desmantelamento do grupo cibercriminoso Lockbit, apontado como o mais prejudicial do mundo após uma operação policial internacional. A Agência Nacional do Crime Britânica disse em coletiva de imprensa que se infiltrou na rede do grupo e hackeou os hackers. As acusações de hoje são um lembrete para os membros do Lockbit e para outros cibercriminosos. Não importa o quão seguros vocês se sintam atrás de um imaginado anonimato, porque nós vamos identificá-los. Sempre há um rastro digital e nós vamos achá-lo. Vocês não vão mais se esconder nas sombras da Rússia e atrás de pseudônimos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos classificou em novembro de 2022 o malware do Lockbit como o mais ativo e destrutivo do mundo. Ainda segundo as autoridades americanas, o grupo criminoso realizou mais de 1.700 ataques e recebeu mais de 120 milhões de dólares, cerca de 600 milhões de reais, em resgates. O Lockbit tinha como alvo infraestruturas críticas e grandes grupos industriais, com demandas que podiam superar 75 milhões de dólares. O grupo criminoso atacou em 2023 o Serviço Postal Britânico e um hospital infantil no Canadá.